Eu quero que vocês possam aprender melhor, né? Então, sistema cardimuscular, você tem... Marcos. Ah, você tem uma cardimuscular. Você não entendeu? Eu não entendo. O nosso coração transborda sentimento pela sua formação. Surge o nosso batimento, batimento que funciona. O nosso rio da vida, as artérias levam sangue e a fé acerta vida. Sangue, 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 transportamos. Sangue, 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 transportamos nutrientes. Além dos nutrientes, o importante é também. Transportando o aloe, nosso corpo fica bem. Seis litros de sangue, três garrafas Coca-Cola. O sangue é vermelho pra quem acha que é rosa. Sangue, 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 transportamos nutrientes. Sangue, 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 transportamos nutrientes. Na volta do seu sangue, tem a dor, é alfinho. E a mata no pulmão, que fica vermelhinho. O sangue está contido no sistema fechado. De canais impulsionados pelo coração parado. Sangue, 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 transportamos nutrientes. Sangue, 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 transportamos nutrientes. Sangue, 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 transportamos vitórias. Mais forte bate o seu coração, mas o seu sangue vai Se acelerar em uma volta no seu corpo, completar em um minuto Tudo vai ter que acordar, beijar o pézinho e vai soltando todo o corpo de bem Depois da volta o processo de gênero vai voltar tudo também De 30 vezes no minuto bate no seu coração E essa dança vai mexer com você e com o seu coração Ovo maior que a sua mão fechada vem do meio Ele sempre vai estar com as suas bolas, com o seu sangue circular E com muito mais você só vai encontrar a deslutar Então pessoal, eu acho que... Opa, marcaria direito Desculpa 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 Te fale Deixe isso pra lá Vem pra cá O que é que tem? Eu não tô entendendo nada Nem você também Faz mal bater um papo assim gostoso Com alguém Vai, vai, vai por mim Seu sangue e coração é assim Batidas e batidas pra lá No trinetezinho aos dois para cá Oh, vem balançar Amor é balanceio, meu bem Só vai ter sangue e bolo o que tem Um coração pra lá Um coração pra lá